Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos revelar quais são as 3 raças de cachorros mais queridas pelos brasileiros. Não é novidade que o cachorro é o pet preferido das famílias brasileiras, mas qual será a raça que mais desperta atenção por aqui? Saiba quais são as raças de cães mais presentes nos lares brasileiros, suas principais características e necessidades específicas. A relação entre o cão e o homem existe desde tempos remotos, não à toa, a população canina no Brasil atualmente é de cerca de 55,1 milhões. Além disso, o registro de cães de raça definida cresce a cada dia. Então vamos conhecer nesse vídeo as 3 raças de cachorro mais queridas do Brasil. Número 1 Espertos, agitados e cheios de amor, os cachorros vira-latas são muito carinhosos e fiéis aos seus pais humanos. Com características únicas que variam de cão para cão, eles são verdadeiras caixinhas de surpresa em relação ao temperamento, cor, nível de atividade e muitos outros fatores. Vale lembrar que os primeiros meses de vida do cão influenciam muito no modo como vão encarar a vida e é por isso que eles podem ser completamente diferentes, especialmente quando falamos sobre os SRDS. Que comumente passam por situações adversas antes de chegar a um lar. O cão vira-lata não possui origem definida por se tratar de uma mistura de raças. A ideia de que são cães de rua é cada vez menor, deixando em evidência as verdadeiras características positivas de um vira-lata. Podemos separá-los em categorias, híbridos, que são a mistura de duas raças definidas, labrador e golden, por exemplo, mestiços, que possuem características físicas de duas ou mais raças e os vira-latas que, por carregarem a genética de diversas raças, não se assemeram fisicamente com nenhuma raça definida. Número 2 Spits Tanto Spits pequeno quanto Spits anão são chamados de Pomerânia. Esta raça de pote muito pequeno se tornou bastante popular nos últimos anos. São cães afetuosos, inteligentes e muito ligados aos seus donos. Apresentam como características, corpo pequeno e compacto, silhueta delicada e elegante, pelagem abundante e arejades. Além disso, apresentam algumas particularidades, como, sensibilidade de ossos e articulações, menor tempo de trânsito gastrointestinal, baixa fermentação colonica, predisposição ao cálculo dental. São animais magníficos que necessitam de cuidados diários, como escovação da pelagem e o fornecimento de uma dieta que contribua para minimizar tais sensibilidades. Número 3 O Bulldog francês está no top 3 das raças mais registradas no Brasil, de acordo com a Confederação Brasileira de Sinofilia, CBKC. Estes animais são divertidos, inteligentes, amigáveis, carismáticos, sociáveis e muito companheiros. Apresentam estrutura corporal compacta, porém robusta, forte e musculosa, anatomia brachicefárica, sensibilidade digestiva, apetite caprichoso. Para o Bulldog francês, é importante oferecer alimento de alta palatabilidade e digestibilidade, com croquetes adaptados à anatomia de sua mandíbula. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou já se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Muito obrigado a todos!